O Brasil perdeu ontem, aos 84 anos, o ator e o humorista Roberto Guilherme, que interpretou o famoso Sargento Pincel. O corpo será cremado hoje. O humorista morreu nesse hospital, onde estava internado para tratar um câncer. A família confirmou a morte nas redes sociais. Eduardo Guilherme Nunes da Silva nasceu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Mas foi com o nome de Roberto Guilherme que ele começou na TV na década de 60, no Rio de Janeiro. Bom ator, bom comediante, um cara alegre, alegre. A gente encontrava com ele e a gente ria muito, brincava muito. Ele não era meu amigo, ele não era meu colega de trabalho, ele era mais do que isso. Era meu compadre, era o cara que eu escolhi para ser o padrinho do meu filho, porque eu sabia exatamente do seu caráter, da pessoa que ele era. A amizade com Renato Aragão rendeu frutos em muitos programas. Entre eles, Os Insociáveis, que foi exibido na Record TV com a maior parte do elenco dos Trapalhões. Pouca gente sabe, mas antes de ser ator, Roberto Guilherme tentou a vida no futebol. Com apenas 14 anos, foi jogador do Vasco da Gama. Mais tarde, já como paraquedista do Exército, chegou a defender a Seleção Brasileira Militar ao lado de Pelé e ainda foi campeão sul-americano na categoria. O papel marcante de Roberto Guilherme, que encantou diferentes gerações, foi o Sargento Pincel. O militar linha dura arrancava risos de todos. Era um amigo maravilhoso. Naquele tipo que ele fazia de turão, era muito diferente, porque fora disso, era um amigo maravilhoso. E hoje, eu não sei como falar desse meu amigo, muito doce, que nós perdemos aqui. Muito bem, mas o céu vai ficar mais alegre. Um beijo. Muito obrigado. Tudo o que faço é em nome de vocês. Eu trabalho para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.